O que é o Jornal com Ideias? E você vai saber no Jornal com Ideias de hoje. Campanha de vacinação contra a gripe chega na reta final. Setor de Oncologia do Hospital São José faz confraternização com o café da manhã para pacientes e familiares. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Novas parcerias chegam ao Jornal com Ideias. Aperta oficialmente a temporada de montanismo 2016 no Parque Nacional. A previsão do tempo. As notícias do esporte. Participe do Jornal com Ideias mandando sua sugestão de reportagem pelo nosso e-mail. Jornal com Ideias arroba tdtv.com.br Ou ainda pelo nosso WhatsApp, 964131284, 964131284. O Jornal com Ideias está no ar. Jornal com Ideias. Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas. Inglês, espanhol, italiano, alemão, francês e japonês. Aprenda um idioma em dois anos. Matrículas abertas. Telefone 2643 2039. Etic Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643 1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. E vamos acompanhar agora as principais manchetes nacionais. Jornal O Globo, Governo e Centrais formam grupo de trabalho para a reforma da Previdência. Decisão foi tomada após reunião com o presidente em exercício Michel Temer. O jornal O Dia diz o seguinte. Corpo de Calbi Peixoto é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cantor estava internado havia uma semana para tratar uma pneumonia e faleceu no fim da noite de domingo, aos 85 anos. Jornal do Brasil. Temer cria grupo com centrais para discutir reforma da Previdência em 30 dias. Cada entidade terá dois representantes no colegiado, que terá a primeira reunião na próxima quarta-feira, 18. Destacando aí essa questão da Previdência. 30 dias para apresentar uma proposta nova para a Previdência Social. É um tempo bastante curto para um assunto tão delicado que é a Previdência Social. A discussão maior aí, Ana, pelas últimas informações, é com relação à idade para se aposentar. A gente vai ter que acontecer uma mudança para que a saúde financeira da Previdência Social comporte os novos aposentados. Exatamente. Alguma coisa tem que ser feita porque não existe caixa por muito tempo para os aposentados no nosso país. A verdade é essa. É verdade. Essa reforma já deveria ter sido feita há muitos e muitos anos, mas parece que há alguma resistência dos governos. Resistência, política, aquela coisa toda. É muito difícil, é complexo. Então, a coisa está sempre sendo empurrada com a barriga. E vamos ver se nesse governo aí, do nosso presidente em exercício, se sai alguma coisa, pelo menos um... Uma outra situação também são as prefeituras. Porque os institutos de previdência, os institutos próprios de previdência, esse sistema próprio de previdência das prefeituras também, em algumas delas, os dias estão contados. Teresópolis é prova disso. Nós temos aí um déficit... Janeiro também, né? Cidade do Rio. É verdade. Então, governo do estado, a gente está vendo aí a dificuldade de pagamento de aposentados e pensionistas todo mês, porque eles têm um fundo, mas existe um complemento, uma parte patronal que tem que... Isso está chegando a um ponto em que tem que ser revisto também, porque senão daqui a pouco acaba o dinheiro para poder pagar tanto o aposentado. E também vai muito da gestão, né? Sim, sim. A gestão também é um problema seríssimo aí, que precisa ser revisto a forma de se gerir esses fundos, né? O INSS tem um teto, né? Que hoje deve gerar em torno de 5 mil e 900... de 4 mil e 900 a 5 mil e 200, uma coisa assim. Os institutos próprios de previdência, as prefeituras, o estado, não. Esse teto é um pouco acima. Nós temos aposentadorias, né? Por exemplo, na prefeitura de Teresópolis, de 8, 9, 10 mil reais. Então, esse valor, possivelmente, terá que ser revisto também. É uma situação que incomoda, com certeza, o funcionário público, principalmente aqueles que estão aí no finalzinho da sua carreira, né? Que vão se aposentar aí nos próximos meses ou nos próximos anos, mas é uma realidade, infelizmente, né? Porque as pessoas, ao longo dos anos, elas contribuíram, né? Para que tivesse essa tranquilidade ao se aposentar, mas o dinheiro está ficando curto. É, senão não vai ter para ninguém, né? É, voltando também, né, Ana? A gente não pode deixar passar em branco aqui uma manchete que nós passamos ali, uma manchete nacional para você ver a importância aí desse cantor do Calbi Peixoto, né? Ah, nossa! Que nos deixou, aos 85 anos, viveu bem, né? Com certeza, viveu. Um grande artista, marcante artista, né? Sensacional. Tinha como parceira aí a Ângela Maria, né? Que estavam sempre juntos aí. Com certeza, deixa aí na sua história musical. É um grande legado. E, com certeza, né, quem é que não curtiu... Quem não cantou Conceição. Conceição, então, né? Na boca do povo. Então, está aí o registro desse dia. Triste, né? Porque a passagem de uma pessoa sempre é triste, mas também é uma questão feliz, porque viveu bem, né? Contou, fez aí história na música, né? Com certeza, muitos casais enamorados num passado não tão distante. E até hoje, né? Os shows de Calbi curtiram e, com certeza, aproveitaram bastante. Vai ficar pra sempre. A música dele vai ficar pra sempre. Vai sim. Com certeza. Bom, vamos falar da campanha de vacinação, né? Que está chegando à reta final. E quem ainda não se protegeu contra a doença, deve procurar uma unidade de saúde até sexta-feira, dia 20. Isso porque, até o momento, não se fala em prorrogação. Diante dos casos de H1N1 no estado e fora dele, a população ficou em alerta. Tão logo a campanha de vacina começou, pessoas que faziam parte do grupo de risco se mobilizaram para garantir a sua dose. Um levantamento parcial da Secretaria Municipal de Saúde aponta que, do dia 25 de abril até o último dia 6 de maio, Terezópolis havia vacinado cerca de 26.685 pessoas, contando com todas as pessoas que precisavam da dosagem, fazendo parte do grupo prioritário, quanto os demais atendidos. Na primeira etapa da campanha, tomaram a dose prioritariamente Uma semana depois foi aberta às demais. De acordo com os últimos dados, foram vacinados, tendo como base a meta de 80%, 60% das crianças, 125% dos profissionais da saúde, 49% de gestantes, 60% de mulheres com até 45 dias de parto e 57% de idosos. A campanha nacional, até o momento, alcançou 70% e, no estado, 62,55%. Novos dados vão ser divulgados em breve. A vacina é trivalente, induz o corpo a produzir anticorpos contra três tipos de vírus. Influenza H1N1, Influenza A, H3N2 e Influenza B. Como consequência da proteção, a vacina ajuda ainda a reduzir o número de internações decorrentes de complicações da gripe, que é uma doença respiratória aguda. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Para prevenir, é preciso adotar medidas simples, tais como Lavar as mãos, frequentemente, com água e sabão ou usar álcool em gel, especialmente depois de tossir ou estar em contato com locais públicos. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável. Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Pessoas com gripe devem evitar ainda ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Ao sentir os sintomas, o médico deve ser consultado. Até o momento, cerca de 65% do público-alvo já foi vacinado em Teresópolis. A meta do Ministério da Saúde é alcançar cerca de 80%, que seria no município, 40.915 pessoas. A expectativa é que a cidade consiga bater a meta nesta reta final da campanha. Isso se a movimentação seguir esta semana na mesma intensidade das demais. Bom, e aconteceu no último sábado, na sede Teresópolis do Parque Nacional, a abertura oficial da temporada de montanhismo 2016. O evento contou com estandes para exposição e venda de roupas e equipamentos de escalada, oficina de fotografia, muro de escalada infantil e também apresentações culturais. O destaque do evento foi o lançamento da trilha 360. O novo atrativo do parque liga as trilhas Mozart Catão e Cartão Postal. O evento foi coordenado por Leandro Goulart, chefe da unidade Teresópolis do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A alta temporada de montanhismo em Teresópolis segue até maio, de maio até o mês de setembro. Esse período apresenta as melhores condições climáticas para a prática de caminhadas e escaladas pelas trilhas e montanhas do Parque Nacional. Além da unidade federal Teresópolis, conta com o Parque Estadual dos Três Picos e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. É uma boa opção aí para o pessoal que gosta, né? Eu já não... Natureza. Já não dá mais para mim não, viu? Já não dá mais para fazer aquelas trilhas. O Parque Nacional, Pedra do Sino, eu fiz oito vezes, uma delas forçada, né? Mas, por incrível que pareça, eu não conheço, né? Apesar da gente conhecer a sede do Parque Natural Montanhas de Teresópolis, que é o nosso parque municipal, inclusive muito bem estruturado, né? Com uma sede legal, com trilhas bem sinalizadas, lá em Santa Rita. O nosso parque municipal Montanhas de Teresópolis, ele tem a sede na Fazenda Urso Branco, lá em Santa Rita. E tem também, como parte integrante do parque, a Pedra da Tartaruga, que você tem acesso aqui pela Granja Florestal. Então, vale a pena conhecer também, além do nosso parque federal, o nosso parque nacional da Serra dos Órgãos, o parque municipal e também o parque estadual dos Três Picos. Teresópolis é um município privilegiado, porque tem três parques, né? Uma natureza belíssima e que muito Teresopolitão não conhece, né? É verdade. Então, vale a pena você ir programar um passeio pela nossa natureza, já que já está aberta a temporada, pode ser um bom programa aí com a família, né? Com certeza, com certeza. E lembrando aí que o Parque Natural Montanhas de Teresópolis, ele abriga um evento anual, né? Que é uma corrida de montanha e um evento que reúne aproximadamente, Ana, 300 a 400 participantes. Mas porque ele fica um pouquinho distante, fica lá em Santa Rita, né? Às vezes a gente aqui no centro da cidade não tem o acesso, não tem a dimensão do que seja esse evento. Então, também é bem bacana esse evento que acontece anualmente. Se eu não me engano, já aconteceram por dois anos consecutivos. Esse ano eu ainda não recebi informação sobre esse evento. Um evento muito bacana chamado Corrida de Montanha, que acontece lá no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, ok? Intervalo comercial e já já nós voltamos com mais Jornal com Ideias. Lembrando que nós vamos apresentar duas parcerias, né? Dentro do Jornal com Ideias. Fica ligado aí que já já você fica sabendo aqui durante a nossa programação. Jornal com Ideias. Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas. Inglês, espanhol, italiano, alemão, francês e japonês. Aprenda um idioma em dois anos. Matrículas abertas. Telefone 2643 2039. Etic Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643 1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. O que seria de você sem a capacidade de sonhar? O que seria de você sem a capacidade de sorrir? O que seria de você sem a capacidade de conquistar? O que seria de você? Reconstruir. Recomeçar. Recuperar. Recom Brasil. Fique ligado na programação da Casa de Portugal. Dia 21, sábado, às 9 da noite, tem show de comédia com Felipe Pontes e o espetáculo Personalidades. Sábado, 28 de maio, às 9 da noite, você não pode perder a fofoqueira com a companhia Fazarte de Teatro. Dia 29, domingo, às 4 da tarde, tem High Five, uma festa para todos. Nos dias 3, 4 e 5 de junho, a Casa de Portugal apresenta a mais tradicional festa junina de Teresópolis. Sexta e sábado, a partir das 6 da tarde. No domingo, a partir das 3 da tarde. Todos os dias com DJs, shows de forró e música popular. Informações 2742-1505 ou no site casadeportugaldeterê.com.br Supreservice Informática, a loja que você confia traz mais uma novidade para você. Tudo em 10 vezes sem juros, eu disse 10 vezes sem juros. Computadores, notebooks, monitores, impressoras, tablets e muito mais. Tudo em 10 vezes sem juros. Aproveite. Confiança e condições de pagamento você só encontra na Supreservice Informática. Venha nos fazer uma visita. Rua Emílio do Cuman, 183, lojas B7 e B8. Telefone 364-30800. Visite nosso site www.supreservice.net. Supreservice, a loja que você confia. Nas lojas faxinas, você encontra tudo para a limpeza de sua residência ou escritório. E o que é melhor, o menor preço da cidade. E tem mais, você não precisa sair de casa. É só ligar para o Televendas 3644-7744 e entregamos em sua casa. Faxinas, com você a todo tempo. No centro, na reta, em Albuquerque e também em Rio das Ostras. Sabe por que o Teresópolis Shopping Center é o shopping da cidade? Porque aqui você encontra comodidade e tranquilidade as melhores lojas, além de estacionamento e duas praças de alimentação. Na hora das compras, tem mais de 50 lojas, grandes magazines e muito charme. Para o lazer, três salas de cinema com muito espaço e conforto. Além de restaurantes, bombonieres e cafés de dar água na boca. Tudo isso bem pertinho de você no coração de Teresópolis. Agora você já sabe, Teresópolis Shopping Center é o shopping da cidade. O caminho realmente é certo. É todo dia. O dia todo assim. De sol a sol, a gente se conhece. E agradece por estar aqui. O dia a dia aqui nos supermercados Regina, ninguém esquece. Essa é a rotina que faz a gente ser feliz. Só para ter seu sorriso por perto, todo dia, toda hora. O que importa é alegrar seu coração. É o seu olhar que nos enche de felicidade. Gostamos de ter você em nossa casa. Para receber você de braços abertos. Supermercados Regina. Cada vez mais perto de você. Jornal com Ideias. Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas. Inglês, espanhol, italiano, alemão, francês e japonês. Aprenda um idioma em dois anos. Matrículas abertas. Telefone 2643 2039. Ética e Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas. 178 Centro. Telefone 2643 1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Jornal com Ideias de volta. Antes das manchetes dos jornais aqui do Estado do Rio de Janeiro, a Ana Paula, a gente estava ali dando uma zapiada nos sites e nós, nos últimos dias, depois da nomeação do Ministério, dos ministros, do governo Temer, ele sofreu algumas críticas com relação à nomeação de mulheres, que não tinha. Não tinha mulher no governo Temer, né? É verdade. Aí ele se defendeu numa entrevista dizendo que a chefe de gabinete dele é uma mulher e ela tem ascensão sobre todos os ministérios. E vai nomear mais algumas mulheres em seu governo, inclusive da cultura, se eu não me engano, Ana Hatz, que é daqui de Petrópolis, deve ser a ministra da cultura, a gente está aí nas últimas informações, mas a gente está vendo aqui nos sites, uma mulher que recebeu um cargo, com certeza, um dos mais importantes do país, Ana. De peso, né? Ele escolheu Maria Silvia Bastos Marques para a presidência do BNDES, o Banco dos Bancos. É, o Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Pois é, ela é economista, presidiu a CSN. Companhia Siderúrgica Nacional. É, e também a Secretaria de Finanças da Prefeitura do Rio, quer dizer, tem um bom currículo, né? É verdade. Então agora eu acho que está compensado. Eu não sei se já era a intenção dele, se ele fez essas nomeações, eu creio que não, né? Não iria dar uma resposta tão rápida às críticas para um cargo tão importante. Se já não tivesse um nome ali, pelo menos em estudo, né? Já, com certeza, já tinha esse nome, sim. Pelo currículo aí, pelo breve currículo aí, tem capacidade, né? Já esteve à frente de setores econômicos, tanto da Prefeitura do Rio, como também da Companhia Siderúrgica Nacional, né? A grande Companhia Siderúrgica. Então, está aí o nome, é uma mulher que vai dirigir o BNDES. Maria Silvia Bastos Marques. Está aí, então. Temer deu a resposta à altura para aqueles que criticaram, dizendo que não tinha mulher no Ministério. Mas, depois de uma nomeação dessas aí no BNDES, acho que ficou de bom tamanho. Isso aí. E vamos, né, às informações e às notícias do nosso estado, Ana Paula. Pois é, o jornal O Globo, o Pesão, permanece internado com gastroenterite após ciclo de quimioterapia. O governador que luta contra um câncer não tem previsão de alta. Lamentável isso aí. A questão de saúde, né? A pessoa, o camarada passa a vida toda na política, almejando a ascensão no cargo. Foi prefeito lá da cidade dele, teve alguns cargos dentro aí da Prefeitura do Rio, do Estado, vice-governador. Aí, quando ele chega, governador, a saúde dele dá uma rasteira e aí ele está aí às voltas, né? Infelizmente, com essa doença terrível que é o câncer. Jornal O Dia Rio 2016 põe à venda 9 mil entradas dos jogos só para servidores estaduais. Tocha Olímpica chega ao estado na cidade de Itapiruna, município do noroeste fluminense. É a primeira cidade a recebê-la em nosso estado. Pois é, e o Jornal do Brasil diz o seguinte, professores e alunos ocupam o regional da Secretaria de Educação no Rio. Eles ocuparam o prédio na zona norte da cidade como forma de protesto contra a violência, violência contra alunos, né? Que estão ocupando várias escolas, a violência praticada por jovens do movimento Desocupa Já. Esse negócio aí, né? A gente tem que ver essa situação para que isso não descambe e isso comece a afetar diretamente. Viriado de violência, né? Contra os estudantes. É verdade. Tem um grupo aí chamado Jovens Movimento Desocupa Já, né? E a gente viu aí na semana passada algumas ações em escolas da Ilha do Governador e agora houve essa manifestação de ocupação de parte aí da Secretaria de Educação para chamar atenção para essa causa aí. O setor de Oncologia do Hospital São José vem sendo contemplado por um café da manhã que acontece mensalmente. A ação solidária visa levar um pouco de alegria àqueles que estão ajudando amigos ou familiares que passam por debilidades físicas ocasionadas pelo câncer. A última edição aconteceu na semana passada. De acordo com um documento criado por uma agência internacional e divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre os países em desenvolvimento, onde é esperado que nas próximas décadas o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para 2025. O fato é que, quando a pessoa adoece, a família acaba sofrendo os reflexos da debilidade física. Para honrar com o esforço de amigos e parentes e para estimulá-los a seguir em frente na luta, um café da manhã está sendo realizado no setor de Oncologia do Hospital São José. O último teve como tema uma homenagem ao Dia das Mães e as acompanhantes receberam outros mimos, como, por exemplo, maquiagem. Na preparação do evento, a equipe atuou com carinho. Todos os detalhes foram cuidadosamente preparados. Dona Edna Peto, uma das organizadoras, conversou com a equipe. A gente está fazendo uma pequena homenagem para as mães, para os acompanhantes, que todo mundo aprecia o café. Esse é o nosso quinto dia. Se Deus quisesse a gente continuar conseguindo mais doações, porque para uma pessoa só fica muito difícil e a gente pretende continuar. Ela lembrou que o trabalho só é possível através de parcerias. É muito comovente para mim estar participando disso, porque coração é tudo, né? E está aqui o Paulo, que através dele eu agradeço a todas as pessoas que participaram, as pessoas que doaram, as pessoas que tomaram o café da manhã, a todos os pacientes, a todos os funcionários da recepção, a limpeza, aos enfermeiros. Eu não tenho mais onde dizer muito obrigada. O Paulo é o representante do Hospital São José e citou a importância do trabalho voluntário e o da equipe. Isso para nós é muito gratificante, saber que nós estamos no caminho, né? Porque o nosso caminho é o quê? Cuidar do nosso paciente, trazer acolhimento, trazer humanização no cuidado. E é isso que a gente vem trabalhando diretamente. A enfermeira-chefe do setor relatou um pouco do trabalho que é desenvolvido no local diariamente. Nós somos referência e oncologia aqui em Terezópolis para a região serrana. Atendemos mais ou menos uns 15 municípios. E nossos pacientes, eles vivem muito fragilizados. E em questão dessa fragilidade, nós, com o dom do amor, que é o principal, né? Nós fazemos um trabalho humanizado, né? O cuidar desse paciente. Como cuidar desse paciente? Não apenas o mecânico, tecnicamente. Então, a gente tem que ter o coração, tem que se doar. E, Alexandra, eu sei que eu entrei aqui, eu sei que cada um está ali na máquina, né? Fazendo o tratamento. Você fica abalada com algumas histórias? Com certeza, né? Porque, além de enfermeira, a gente é ser humano. Não tem como a gente não se envolver. A gente acaba se envolvendo. Tem algumas histórias que chocam realmente a gente. Mas a gente tem que dar a volta por cima. E a gente tem que estar aqui para ajudá-los. Então, assim, pode abalar, mas a gente ajuda eles a se recuperarem. Por causa do procedimento, alguns pacientes acabam perdendo o cabelo. Por isso, um outro projeto foi colocado em prática. Esse projeto é ser o cabelo por um sorriso. Nós começamos porque nós tínhamos uma paciente que ela veio fazer o tratamento. Ela tomou uma quimioterapia que teve a queda capilar. E nessa queda, ela teve alopecia, ela ficou sem cabelo nenhum. E ela não tinha coragem de se olhar no espelho. Então, teve um dia que ela esteve aqui. E nós, por acaso, recebemos uma peruca de doação. E essa peruca, tipo assim, caiu como uma luva para ela. Quando a gente colocou o cabelo, a peruca nela, e levamos ela até o banheiro, que ela se viu no espelho, ela se emocionou e começou a chorar. Aí não teve como ninguém também não chorar. Todos se emocionaram. E, através disso, a gente surgiu a ideia de fazer seu cabelo por um sorriso. E nós aceitamos doações de cabelo. Nós estamos correndo atrás de pessoas para que venham confeccionar as perucas. A gente recebe os cabelos e a gente depois entrega para essa fábrica para estar confeccionando a peruca. E a gente empresta para os pacientes. Falando sobre o café, conversamos com a representante do Clube Comari, que é parceiro da iniciativa. A Edna está comigo há muito tempo, fazendo esse trabalho voluntário. A gente vem fazendo primeiro, a gente começou fazendo as almofadas do coração, depois nós passamos para a almofada do pescoço, até que eu fiz a proposta para o OZES, do Clube Comari, de a gente montar o Comari Solidário. E aí, como sempre, a Edna não podia ficar de fora, abraçou essa causa comigo. Através do Comari Solidário, a gente tem aberto mais portas, né? Porque sozinho a coisa fica difícil. E assim, hoje de manhã, meu marido chegou em casa com 60 pães, que o pessoal de bom sucesso mandou, porque viram a nossa reportagem e mandaram para o Café Solidário. As doações de cabelo e alimentos não perecíveis para o café podem ser entregues na recepção do Hospital São José. O Hospital São José fica na rua Judite Maurício de Paula, número 40, em Ucas. Para saber mais, basta ligar para o número 2741-4352. Pois é, Marco. E ainda dentro desse tema, né? Vamos lembrar que vai acontecer no próximo sábado um bazar, né? Amigas da Mama, né? São mulheres que tiveram ou ainda têm o câncer de mama. E eu vou pedir para o Dudu colocar aí o cartaz desse bazar que vai acontecer no próximo sábado, viu? Na Academia Live Fit, que fica na Vinclair Fonseca. Aqui na rua Vinclair Fonseca. Isso. Bem pertinho aqui. Aliás, essa clínica, né? Tem academia, tem atendimento de várias clínicas. Nós já falamos dessa clínica aqui no Jornal com Ideias, né? Mostrando ali as atividades, né? Com as mulheres, com pessoas portadoras de câncer. Exatamente. E esse bazar vai ser promovido agora no próximo sábado, dia 21, a partir de 10, né? Você está vendo aí na sua tela, de 10, entre 10 e 16 horas. E é uma forma da gente ajudar, né? Colaborar, participar. Para que esse projeto vá em frente, né? Sempre em frente. É, vamos parabenizar a iniciativa aí da doutora Gabriela Martuccielli, né? Que é a diretora ali da clínica, ela é fisioterapeuta. E eles têm feito esse movimento, ela abriga essa associação Amigas da Mama. E agora, no sábado, dia 21 e 10 da manhã, às 4 da tarde, você pode participar de um bazar. Fica aqui em Agriões, na rua Vancler Fonseca. Tem um número ali, é 67, Ana? É, número 67. Número 67. Então, não tem erro aqui no bairro de Agriões. Você pode participar, conhecer, inclusive, um pouquinho desse projeto, né? Amigas da Mama. Tá ok? Então, vale a pena você conferir. Tá, dada a dica pra você. Bom, e no Jornal com Ideias, você vai ficar sabendo agora como fica o tempo, na terça-feira. De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados, com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima deve ser de 16 e a máxima de 26 graus. Agora vamos falar de um outro assunto legal, principalmente as mulheres adoram, né? O Jornal com Ideias acaba de receber mais uma parceria, a do Salão Qualivita. Vamos acompanhar um pouco desse espaço da beleza em Teresópolis, que além de cuidar do visual, deixa suas clientes com a autoestima mais elevada. O Jornal com Ideias. O Jornal com Ideias. O Jornal com Ideias. Você conhece esse espaço aí, Ana? Imagina, se eu não conheço, todo mundo, né? E o espaço é maravilhoso. Fala um pouquinho lá. Você andou fazendo umas entrevistas por lá também, com celebridades. Na época do Vitrine, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a Valéria Valença, a Eterna Globeleza. E lá sempre acontece... São vários eventos, né? O Júnior Lima e toda a sua equipe, conjuntamente com o Renato, né? O sócio deles tem um espaço ali bem alternativo. Então, lá acontecem cursos, acontecem palestras, treinamentos, tem as promoções que o Qualivita sempre lança, que é um barato. As pessoas participam e depois vão lá e ganham ou livros, ou treinamentos, ou a beleza mesmo, né? A transformação. Olha, fora que a equipe, assim, de ponta a ponta, a gente não tem o que falar, né? Um atendimento de primeira qualidade, um atendimento... É uma simpatia, um calor humano lá dentro, que é uma delícia. E aí, você chega lá, fica mais bonita. E dentro daquela atmosfera, a satisfação total. Não tem o que dizer do espaço Qualivita. Muito bom, muito bom. Além de... Também tem um lado social, tem um lado, inclusive... Tem várias as campanhas, exatamente. Muito bacana. Várias as campanhas. A gente acompanha aí. Eu não vou lá fazer... Dar um retoque no meu visual, mas eu sei de tudo o que acontece por lá. Mas lá tem atendimento masculino, viu? Pois é, os homens também podem ir lá no espaço Qualivita, que serão atendidos, com certeza. E eles também têm uma parceria com a Blu, né? Com uma empresa de consultoria também. Isso, a Blu Inteligência, que é do Renato. Muito bom, muito bom. Então, tá aí. Com certeza, você vai passar a acompanhar, ver o dia a dia, né? É o novo parceiro aí. Vai ficar com vontade de ir lá. A mulherada, principalmente, vai querer ir lá para fazer as suas transformações. Maravilha. O pessoal que vai se casar há 15 anos, né? Com certeza vai sair de lá maravilhada. Tá ok? Vamos ao intervalo? Intervalo rápido. Então, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Ética e Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda Comer bem tem nome e endereço Restaurante do Gil Sempre uma escolha de qualidade em comida caseira Ótimos preços Extensa variedade de pratos frios e quentes Funcionando de segunda a sábado De 11 da manhã A meia-noite Trabalhamos com reservas para grupos de todo o Estado Faça sua reserva no 2642 8180 Parece a sua casa, mas é o restaurante do Gil A Unimed Serra dos Órgãos preparou uma promoção especial para as mães e para toda a família Planos de saúde com descontos e preços especiais Aproveite, é durante todo o mês de maio Agora você e sua família podem contar com assistência da Unimed Serra dos Órgãos A Unimed é o plano de saúde com a maior e melhor equipe médica da cidade Além, é claro, da mais completa rede conveniada de clínicas e hospitais de Teresópolis Aproveite a promoção com preços especiais Vendas 2743 6040 Unimed Serra dos Órgãos Aproveite a vida junto da gente O caminho realmente é certo É todo dia O dia todo assim De sol a sol A gente se conhece E agradece por estar aqui O dia a dia aqui nos supermercados, Regina Ninguém esquece Essa é a rotina que faz a gente ser feliz Só para ter seu sorriso por perto Todo dia Toda hora O que importa é alegrar seu coração É o seu olhar que nos enche de felicidade Gostamos de ter você em nossa casa Para receber você de braços abertos Supermercados Regina Cada vez mais perto de você Esqueceu de colocar algo na mala? Precisa enviar alguma coisa para um amigo? Encomendas para levar ou buscar? Quando isto acontecer com você Conte com a VT Express Sua encomenda segura em dezenas de cidades Nos estados da Bahia Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo VT Express Sua encomenda Nosso compromisso É fácil É rápido É seguro Consulte o nosso site Ou ligue 21 2742 2464 Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade É melhor ainda Estamos de volta Jornal com Ideias Olha, daqui a pouquinho Você está querendo fazer um curso superior? Você acha que precisa? Tenho certeza que sim Todo mundo hoje precisa Daqui a pouquinho tem uma dica Para você aqui no Jornal com Ideias As grandes cidades do Brasil deixam de arrecadar 2 bilhões e meio de reais ao ano Por causa da falta de saneamento em suas áreas irregulares Segundo um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil Considerando os 100 maiores municípios do país Estima-se uma perda mínima anual de faturamento com água de 1 bilhão e 200 milhões Quanto ao esgoto, caso houvesse a universalização dos serviços em favelas e ocupações O incremento de receita seria estimado em, no mínimo, 1 bilhão e 300 milhões por ano Pois é, né? E segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico de 2014 35 milhões de brasileiros não têm acesso aos serviços de água tratada Já metade da população não tem coleta de esgoto Sendo que apenas 40% do que é coletado é tratado Os maiores impactos, obviamente, estão nas famílias de baixa renda Muitas delas residentes em áreas irregulares Pesquisa aponta que apenas 57,6% da população urbana do Brasil possui saneamento básico O ritmo de investimento também está abaixo do necessário Para o país atingir as metas estabelecidas pelo governo O Plano Nacional de Saneamento Básico do Ministério das Cidades Não prevê a universalização do serviço O documento determina que até 2033 a rede de esgoto chega a 93% das cidades Mas se mantido em ritmo atual, esse percentual previsto só será alcançado em 2041 Além dos bairros do país não possuírem redes de esgoto Muitas manilhas por onde passam os restos domiciliares seguem quebradas ou com vazamentos externos Considerando que o Brasil tem mais de 205 milhões de habitantes Isso significa que atualmente 100 milhões de brasileiros não possuem acesso a rede de esgoto Os dados ainda comprovam as disparidades regionais No norte o índice de atendimento com rede de esgoto é de 9,9% No nordeste 31,1% E na região sudeste o percentual é de 83,3% É um caso sério essa questão da falta de saneamento básico Teresópolis não tem tratamento de esgoto nas nossas redes Existe um plano municipal de saneamento básico Isso está em fase de estudos para que seja implantado nos próximos anos Mas é uma situação muito grave A gente perde muito dinheiro, como você ouviu aí Por falta de saneamento, de tratamento de água e de esgoto Nos dias de hoje é cada vez mais importante ter uma faculdade O mercado de trabalho está cada vez mais seletivo e exigente É por isso que a Unopar oferece a você a oportunidade de fazer uma graduação de qualidade a preços acessíveis Acompanhe a mensagem da Unopar Teresópolis para você que quer fazer um curso superior Não tem tempo de fazer faculdade ou não tem tempo de fazer faculdade? Tanto faz, olha esse vídeo aqui Vem cá, conta pra gente, você tem diploma de curso superior? Ah, ainda não, Faro Não dá tempo, né? Com essa crise ainda a gente não dá Ah, mas com a Unopar, agora dá Olha só A Unopar é a líder EAD no Brasil com o dobro de alunos da segunda colocada É a única com aulas presenciais transmitidas ao vivo E tem cursos de graduação a partir de R$ 149 Prova 22 de maio Inscreva-se Gostou? Agora dá Agora dá, né? Com a Unopar, seu diploma, agora dá Tá aí uma nova parceria, né? Com a nossa, nosso canal de televisão e também aqui com o Jornal com Ideias Agora, você tem que dar um testemunho aí Pois é Faz diferença, Ana Paula Faz diferença E dá mesmo, viu, gente? Porque você estuda no seu tempo O material é disponibilizado Você tem que ter lá o acesso à internet Mas você consegue estudar no seu tempo Com um material muito bem produzido, né? Dentro da matéria que você escolher lá Dentro da área que você escolher estudar E dá tempo E depois você tem as avaliações E claro, você estuda para essas avaliações Então, o negócio é o seguinte Você consegue estudar Conseguindo estudar, você consegue fazer as avaliações E você consegue concluir o seu curso E aí, conseguir o seu diploma É assim que funciona a Unopar Você fez lá, qual o curso que você fez? Existe gestão hospitalar, né? Gestão empresarial e hospitalar E foi dessa forma Quer dizer, tranquilo Consegui fazer dentro do meu tempo Sem estresse Com toda tranquilidade E conseguindo assimilar todo o material Que foi disponibilizado pela instituição Agora, tem que ter, né? Força de vontade Tem que fazer os seus horários Tem que estar focado Tem que estudar Não pode deixar para depois Você tem que arrumar o seu tempinho Lá na sua agenda No seu dia, na sua noite O seu início de dia E estudar Porque assim você consegue fazer as avaliações Você consegue assimilar o conteúdo E seguir o curso É simples assim Então, está aí O depoimento de quem fez Está aqui com o curso de graduação Tem mais de um, inclusive Não tem só um Não tem mais de um Mas está aí o depoimento Sobre essa modalidade de ensino à distância Ensino à distância Essa nova modalidade Que nos dias de hoje Dá super certo Tem que ser Porque todo mundo com o tempo corrido É verdade Mas a gente fala ensino à distância Parece que está lá do outro lado Mas você tem aqui todo o suporte Aliás, eu vi a Unopar Começando aqui em Teresópolis Pequena e tal E depois do investimento Foi se fazendo As pessoas acreditando Acabou sendo incorporada no dia a dia Do jovem teresopolitano Das famílias E hoje nós temos gente De todas as idades Fazendo o curso superior Além dessa acessibilidade As pessoas acham que Por ser um curso à distância É mais fácil de se levar Não, não Tem que ir estudar Se você não estudar Você não consegue levar o curso, não A única diferença é que Por ser à distância Você tem o acesso via internet Lá nos links E você pode administrar o seu tempo de estudo Essa é a diferença Mas você tem lá também os professores Você tem todo um suporte Tem todos os professores Dando todo o suporte Tirando as dúvidas Tem a sua presença obrigatória lá Dependendo do curso Uma vez por semana Você tem que estar presente em aula Falta reprova Tem todo aí um critério Que você tem que cumprir O negócio é a Vera É verdade E você que quer, então Você que quer Mais do que querer É você que precisa Hoje todo mundo precisa Ter um curso superior Porque o mercado de trabalho Está seletivo Se não tiver um curso superior Hoje você tem pouca chance De se dar bem aí Num bom emprego Não é verdade? É isso aí Olha, vamos saber agora As informações do esporte Chegando aqui no Jornal com Ideias Abel Sequeira E após a vitória de 4 a 0 Sobre o Sampaio Correia Pela Série B O Vasco deu um passo importante Para manter Riascos até o fim da temporada Com o fim do contrato do atacante Neste domingo O clube se manifestou O interesse E informou o Cruzeiro Que pagará os salários Em sua totalidade No caso de um novo empréstimo Agora os vascaínos Aguardam a posição dos mineiros Que fará uma consulta Ao novo treinador Paulo Bento Os cariocas Por sua vez Estão otimistas De que a vontade do atleta Seja feita Riascos foi liberado pelos mineiros Para seguir o Rio de Janeiro Enquanto o embrólio não chega ao fim Como não tem vínculo com o Vasco No entanto Não treina com os companheiros De São Januário Faz atividades específicas Em academia particular Na Barra da Tijuca A expectativa É de que a novela Não se alongue No decorrer da semana Quarta-feira O Cruz Maltino Recebe o CRB Pela Copa do Brasil E dificilmente o colombiano Terá condição de jogo Confrontos de mais contato físico E marcação Poucos espaços E adversários Muito mais qualificados Tecnicamente Do que os campeonatos estaduais E as primeiras fases Da Copa do Brasil Os jogadores do Botafogo Admitiram que os jogos Da Série A São diferentes Após a derrota De 1 a 0 Para o time reserva Do São Paulo No último domingo No Raulino de Oliveira Em volta redonda Em partida que marcou O retorno do alvinegro Elite do futebol brasileiro Depois de ter disputado A segundona No ano passado Na sede do estádio Luiz Ricardo Foi um dos que reconheceu A maior dificuldade Da competição O experiente lateral direito De 32 anos Também voltou a competir Pela primeira divisão nacional Após dois anos Na época estava Do lado oposto Defendendo o tricolor paulista No torneio de 2014 Já a estreia do Fluminense No Campeonato Brasileiro Com vitória Sobre a América Mineira Por 1 a 0 No domingo Jogando no Independência Teve gol decisivo De Fred Mas também teve A nova participação Segura No sistema defensivo Pela terceira vez Desde que Lever Group Chegou ao tricolor A equipe fica Duas partidas seguidas Sem levar gol Até agora Em 15 jogos Como técnico Foram apenas 9 gols Sofridos Média de 0,6 Por partida Motivo de otimismo Para o restante Da competição Contra o América Lever escalou Uma formação diferente Com Richardson e Fred Na frente E havia expectativa Sobre o risco De um time Ficar mais vulnerável Atrás Para Diego Cavalieri A primeira ajuda Dos atletas No setor ofensivo Foi determinante Para o Flur Não ter sido vazado O Flamengo Se representou Nessa segunda-feira Com um ambiente Bem mais leve Não foi uma grande Exibição contra o esporte Mas a vitória Na estreia do Brasileirão Aliviou o time O técnico Os jogadores E apaixonado E exigente Torcida O responsável Por tirar Esse peso Das costas Do time Carregou No corpo A preocupação Dos últimos tempos Everton Ficou quase Dois meses Fora de combate Até esticar E fazer o gol No cruzamento De William Arão No início Do jogo A última partida Que Everton Entrou em campo Havia sido Na eliminação Para o Atlético Do Paraná Em Juiz de Fora Dia 23 de Março Pela Primeira Liga E assim Encerramos Nosso Jornal Com Ideias de Hoje Lembrando a você Nós estamos Ao vivo De segunda A sexta-feira Às 8h30 da noite E com as reprises Meia-noite e meia Às 6h15 da manhã Ana É isso E amanhã Estaremos de volta Com mais Jornal com Ideias Ao vivo A partir das 8h30 da noite Até lá Até amanhã Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol Italiano Alemão Francês E Japonês Aprenda um idioma Em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família E suas conquistas Seguro de vida Carro, moto Domicílio E estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade É melhor ainda Música 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 Música